Bom, nesse mesmo período, nós vamos também ter o processo de independência do Brasil, que esse a gente já está até adiantado, porque a gente já falou da transmigração da família real, que na verdade, a vinda da família real com a invasão napoleônica, sendo aí o estopim, digamos, para essa família real, e todo o período do Joanino, ele é um processo de independência do Brasil. Porque a gente viu o quê? Nós tínhamos aqui uma família real estabelecida, gerando uma ambiência de liberdades para a elite brasileira, e com a eclosão da Revolução Liberal do Porto, nós temos aí uma tentativa de quê? De repressão. Na verdade, o que Portugal não percebeu é que não dava para fingir que esses 12 anos não existiram. Recolonizar o Brasil 12 anos depois da abertura dos portos seria, na verdade, algo impossível. Vocês conhecem a história, aquela historinha que a gente conta, que na verdade Dom Pedro I estava aqui recebendo, claro... A verdade, a elite brasileira usou a vontade de Dom Pedro de ser um rei, de ser um imperador. Estimulou Dom Pedro como o defensor perpétuo, nomearam Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil. Na verdade, o que a gente percebeu claramente é que esse partido brasileiro, ou seja, a elite latifundiária, tentava insulplar essa vontade de Dom Pedro para que ele se tornasse um grande obstáculo para Dom João no processo de recolonização. E a grande verdade é que Dom João não via de forma muito negativa isso não. Me lembro perfeitamente mesmo como se fosse hoje. Quando Dom João estava partindo para Portugal e deixando seu filho, ele teria colocado a mão na mão, no ombro de Pedro e dito, Tudo bem, meu filho? Se for para esse país tornar independente, que seja para ti e não para um aventureiro qualquer. Bonitinho, né? Legal, a gente não sabe. Aí aconteceu exatamente assim. Não, a gente não sabe. O que a gente sabe é que essa conversa, a possível conversa, mostra claramente que Dom João vislumbra que se for para o Brasil, naquela ambiência... Gente, tem que pensar o seguinte, eles estão enxergando. Dom João, ao contrário do que muitas historiografias tentaram fazer com a sua imagem, é um homem muito inteligente, um homem muito astuto, talvez um dos maiores governantes que Portugal e Brasil já tiveram. Dom João não é burro, ele está percebendo claramente a ambiência mundial. Ele está percebendo a crise do sistema colonial. Ele sabe da possibilidade do Brasil se tornar independente e, óbvio, claro, para ele, que seja para Dom Pedro. Afinal de contas, Dom Pedro é filho de Dom João, ou seja, herdeiro do trono português. Então, manter Dom Pedro como um possível imperador, um rei no Brasil, significaria manter os laços entre Portugal e Brasil. E na morte de Dom João, quem sabe, uma reunificação dessas coroas. Então, a ideia do Império Luso-Brasileiro não estaria perdida se fosse Dom Pedro o agente dessa independência. Perfeito? E é assim que vai acontecer. Então, Dom João, pressionado pelas cortes, começa a fazer imposições a Dom Pedro, a mandar cartas, determinações, até que então, quando Dom Pedro recebe a carta que exige o seu retorno imediato, ele então estaria numa viagem a São Paulo, às margens do Riacho de Ipiranga, né? E ele, então, como diz o nosso hino nacional, teria ali, quando recebeu a carta, aberto e muito irritado com a situação, teria arrancado as cores de Portugal do seu uniforme, retirado a sua espada e gritado independência ou morte? Muito provavelmente essa cena não aconteceu. Vou guardar a minha espada aqui. Galera, Ai, o que você está fazendo? Está acabando com o grande símbolo nacional. Não, não estou acabando com o símbolo nacional. Vamos parar com isso. Vamos discutir a historiografia. Gente, não importa se ele fez... Essa cena heróica que foi eternizada no quadro da proclamação da independência, gente, isso é simbólico, isso é para a gente criar a nossa história, para a gente constituir, materializar a nossa história. Mas, na verdade, imagina que faria sentido ele no meio de um riacho, ele puxar uma espada e gritando todo mundo, ó, ele é legal, independente. O importante é o que aconteceu a partir daí, que a partir desse momento começa uma forte negociação com o intermédio da Inglaterra para que Portugal reconheça a independência brasileira. E é isso que vai ser feito. Inclusive, você vai perguntar assim, qual foi o primeiro país que reconheceu a independência? Aí você vai falar assim, poxa, foi a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra queria reconhecer... Não! A Inglaterra é uma aliada de Portugal. Não vai reconhecer a independência do Brasil enquanto Portugal não fizer. Quem vai reconhecer a independência do Brasil primeiro são os Estados Unidos da América. E aí vem uma coisa muito importante para a gente. Os Estados Unidos reconhecem a nossa independência, primeiramente, dentro de um conceito, dentro de uma proposta, que é a chamada Doutrina Monroe. O que é isso? Os norte-americanos foram ferozes opositores do princípio de intervenção da Santa Aliança na América, nas propostas de independência da América. Então, quando no Congresso da Santa Aliança, no Congresso de Roma, eles propõem a intervenção para impedir a independência da América espanhola, os ingleses se levantam contra os norte-americanos idem. E o presidente James Monroe diz o seguinte, a Santa Aliança não vai interferir na América. Da América cuidamos nós, porque a América pertence aos americanos. A Doutrina Monroe lança o isolacionismo norte-americano, porque da mesma forma que eles não aceitam a interferência europeia na América, eles também se colocam como não interventores na Europa. Mas isso faz com que os norte-americanos, então, sejam grandes defensores da independência americana. Começa aí um histórico de transferência de dependência. Nós vamos gradativamente, a América, de uma forma geral, gradativamente vai fugindo da dependência europeia, mas, infelizmente, caindo numa forte dependência norte-americana. Isso é uma longa história. Isso vai acontecer definitivamente no século XX, e nós vamos falar mais para frente. Agora, nesse momento, os ingleses, então, estão intermediando, os norte-americanos reconhecem a independência, os ingleses negociam com Portugal o reconhecimento. e nós vamos falar mais para frente.